Aonde ninguém conseguiu te enxergar, Deus te viu. Ele te viu ajoelhado no seu quarto a orar, você dizendo, pai, não sei se vou mais suportar, já não aguento mais viver assim. Ele te viu, mesmo cansada, não deixou de adorar, muitas das vezes sem força pra caminhar. Andou por fora, mas por dentro o coração estava a sangrar. Ele te viu, erguendo as tuas mãos para ajudar aquele que estava caído a levantar. Não se importando com sua própria dor, pra outras vidas curar. Ele te viu, onde ninguém mais viu. Ele te viu, enquanto o homem te humilhou. Ah, Ele viu, e mesmo assim não revidou. Ele viu, você feliz indo cantar. Ah, Ele viu, e sem força só pra caminhar. Mas Ele viu, saindo pra evangelizar. E Ele viu, pro evangelho anunciar. Ah, Ele viu, e me trouxe aqui pra te falar. Ah, Ele viu, e me trouxe aqui pra te falar. Ah, Ele viu, e me trouxe aqui pra te falar. Está tudo registrado e Deus manda dizer Que enquanto Ele te usa, protege você Quando o inferno se reuniu para te derrubar Ele enviou seus anjos pra te socorrer Está tudo registrado e Deus manda dizer Tem a salvação de Deus chegando pra você Continua e faça a obra, não duvide, não se prosta Porque é tudo Ele enviou Ele te viu, onde ninguém mais viu Ele te viu, enquanto o homem te humilhou Ah, Ele viu, e mesmo assim não teve dor E Ele viu, você feliz indo cantar. Ah, Ele viu, e sem força só pra caminhar Mas Ele viu, saindo pra evangelizar. Ah, Ele viu, pro elogênio anunciar. Ah, Ele viu, e me trouxe aqui pra te falar. Ah, Ele viu, e me trouxe aqui pra te falar